Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o problema disco rígido cheio, mas sem arquivos para deletar no Windows 10. Se você se deparou com essa situação, hoje veremos como resolver isso. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Bom, muitos usuários já passaram por esse problema no Windows 10. Quando o disco rígido está cheio, o computador pode ficar mais lento e, possivelmente, você não conseguirá armazenar novos arquivos ou dados. Se isso acontecer, a primeira pergunta que vem é, por que o meu disco rígido está cheio, sem motivo aparente? Geralmente, as possíveis causas podem ser um ataque de vírus ou malware, gerando arquivos que ocupam todo o espaço da unidade, não deixando nenhuma capacidade de armazenamento, ou muitos arquivos grandes estão salvos no disco rígido. Além dessas razões, outras possíveis causas incluem não há espaço suficiente no seu disco rígido, há um sistema de arquivos corrompidos nesse disco rígido e existem muitos arquivos temporários e em cache. Eu vou te mostrar agora algumas soluções eficazes para esse tipo de problema. Em primeiro lugar, podemos verificar se um vírus está causando o problema. Bom, quando você se depara com um problema de pouco espaço em disco, mas não tem mais nada para excluir, essa etapa vai verificar se não há algo malicioso acontecendo em seu disco rígido. A melhor forma de fazer isso é utilizar um programa antivírus. E aí pode ser o programa adequado, o programa que você tenha aí na sua casa ou o aplicativo de sua preferência. Então você pode instalar e executar esse antivírus para fazer uma verificação completa do seu disco rígido. Após a conclusão da varredura, se algum software malicioso ou vírus for encontrado, você precisa excluí-lo, mas normalmente o antivírus fará isso por você sozinho. Uma dica útil é executar essa verificação com maior frequência para garantir que o seu computador não seja comprometido. Agora vamos verificar a lixeira para ver se ela está cheia de arquivos indesejados. A lixeira geralmente contém muitos arquivos abandonados que você pode ter excluído de suas pastas que não foram apagados do sistema. Ter uma lixeira cheia pode ser o motivo de você estar sem espaço no disco rígido. Então a primeira coisa a ser feita, você vai abrir a sua lixeira, que está aqui na área de trabalho, ou se ela não estiver aparecendo, é só você vir aqui na barra de pesquisa e digitar a lixeira. Está vendo só? Ela já vai aparecer aqui, aí é só você clicar. Quando a lixeira for aberta, aí você já vai ter uma noção aqui de quantos arquivos foram excluídos, mas permanecem aqui no sistema porque ainda estão na lixeira. Então para eliminar esses arquivos que estão aqui, basta você selecionar todos eles e depois clicar nesse botão aqui, esvaziar lixeira. Feito isso, se você tiver um disco rígido cheio, provavelmente você vai conseguir liberar algum espaço apenas apagando esses arquivos aqui da lixeira. Caso o seu disco rígido esteja cheio, mas não haja arquivos visíveis, você pode tentar reexibir esses arquivos e pastas para determinar se os itens ocultos ocupam espaço em disco. Às vezes o espaço em disco é ocupado com arquivos e pastas ocultos, o que pode fazer com que o disco rígido fique cheio. Nesse caso, exibir os arquivos e pastas resolverá o problema. Aqui estão as etapas para você fazer isso. Então a primeira coisa a ser feita, você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai digitar painel de controle. Ele já vai aparecer aqui, aí é só você clicar. Aí aqui nessa barra de busca que aparece no canto superior direito, você vai digitar opções de explorador, ele já vai aparecer aqui. Aí é só você selecionar essa opção. Aí você vai vir aqui na aba e vai escolher modo de exibição. Vai rolar a tela. E quando você encontrar esta opção aqui, pastas e arquivos ocultos, você seleciona essa caixa aqui, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. E aí você vai clicar em aplicar. Novamente, coloque ok. Aí você vai voltar aqui no seu explorador de arquivos. Aí você vai perceber que vários arquivos que antes estavam ocultos, eles já estão aparecendo aqui na sua unidade. Então quando esses arquivos aqui forem exibidos, você pode escolher os maiores aqui que você saiba que eles não vão fazer falta aqui no seu sistema operacional e pode apagar esses arquivos. E isso também, consequentemente, vai liberar mais espaço aí no seu disco rígido. Mas é preciso ficar atento para não apagar nenhum arquivo importante aqui dessa lista. Porque senão o seu sistema operacional não vai funcionar corretamente. Ah, e um detalhe. Depois que você apagar aqueles arquivos que estavam ocultos, você precisa vir aqui na lixeira novamente, clicar com o botão direito do mouse, e aí escolher a opção esvaziar lixeira para excluir definitivamente esses arquivos aí do seu sistema. Além disso, você também pode verificar e limpar arquivos inúteis ou muito grandes. Se forem detectados na unidade, os arquivos inúteis devem ser limpos para liberar memória. Para isso, você pode usar uma solução de terceiros ou o utilitário de limpeza de disco integrado do Windows 10. Então aqui na caixa de pesquisa, você vai abrir novamente e vai digitar limpeza. Vai escolher a opção limpeza de disco. Aqui você vai selecionar a unidade que você quer limpar. No meu caso aqui é a unidade C. Aí é só clicar na opção OK. E pronto, ele vai fazer o levantamento de todos os arquivos que ele considera inúteis aqui no seu sistema. Aí você vai selecionar tudo o que você quer apagar do seu computador. Feito isso, é só você clicar em OK, excluir arquivos. E pronto, o próprio Windows vai limpar os arquivos inúteis aí do seu computador. Arquivos de instalação do Windows, logs de atualização ou caches de navegação ocupam um espaço muito grande na unidade. Excluir esses arquivos pode ajudar a liberar memória. Para isso, você vai vir novamente na caixa de pesquisa e vai digitar executar. Vai escolher a opção executar aplicativo. E aqui onde está escrito abrir, você vai digitar prefete. Aí você vai clicar em OK. Ele vai abrir essa lista aqui com todos esses arquivos que estão disponíveis aqui para serem apagados. Aí você vai digitar CTRL A para selecionar todos esses arquivos. E depois pode clicar aqui na lixeira para excluir esses arquivos. Aí quando ele terminar, com certeza você já vai ter liberado mais espaço aí no seu computador. Em seguida, para limpar ainda mais o seu sistema, você vai vir novamente aqui no comando executar e vai digitar símbolo de porcentagem temp símbolo de porcentagem e novamente clicar em OK. Ele vai abrir aqui todos os arquivos temporários que você pode excluir aí do seu sistema. Aí é só repetir o processo. CTRL A para selecionar tudo e lixeira para apagar. Quando ele terminar o processo, você também pode ter liberado mais espaço aí no seu computador. Às vezes, os erros de sistema podem causar falhas no funcionamento dos discos rígidos e mostrar um espaço em disco incorreto. Em caso de erros técnicos ou lógicos do sistema, o utilitário CheckDisk é a melhor solução. Então, para ativar esse serviço aqui no seu computador, barra de pesquisa, digita CMD, que vai ser o prompt de comando, clica com o botão direito do mouse e escolhe a opção Executar como administrador. Aí aqui você vai digitar CheckDisk, que é C-H-K-D-S-K, espaço, a unidade que você quer reparar, no meu caso aqui é a unidade C, dois pontos, barra, F, barra, R, barra, X. E aí é só pressionar o Enter. Lembrando que aqui, o C vai representar a letra da unidade atribuída à partição a ser reparada, o F vai mostrar o processo de verificação dessa unidade, o R vai encontrar os setores defeituosos e recuperar os dados, e o X vai forçar a execução do volume. Então aí é só você clicar em Enter, e o programa vai fazer todo o trabalho para você. Para resolver o problema de disco cheio, uma das soluções confiáveis é excluir uma partição não utilizada do disco rígido. Para fazer isso, você vai vir aqui no botão de início do Windows, vai clicar com o botão direito do mouse, e escolher a opção Gerenciamento de Disco. Ele vai detectar aqui quais são os discos que estão ativos aí no seu computador. Quando ele terminar de fazer a varredura, é só você encontrar qual partição você quer apagar aqui do seu computador. Aí você vai clicar sobre ela, e vir aqui nesse botão para excluir a partição. Lembrando que antes de prosseguir com esse método, você precisa ter certeza que essa partição não possui dados importantes, e que você não vai precisar dela no futuro. Porque se você apagar, não tem como voltar atrás. Se nenhuma dessas soluções funcionar para liberar espaço no Windows 10, talvez o seu disco rígido seja muito pequeno para as suas necessidades. Então, você pode substituí-lo por um de maior capacidade. Para substituir o disco rígido, é preciso levá-lo até um profissional, ou comprar um disco rígido de maior capacidade, e substituí-lo você mesmo. Existem muitos tutoriais detalhados aqui no YouTube, então, basta seguir o passo a passo cuidadosamente para instalar uma nova unidade no seu computador. Eu espero que todas essas soluções possam ajudá-lo a corrigir o problema de pouco espaço em disco, mas sem nada para excluir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um comentário com sugestões para novos vídeos, além, é claro, de deixar o seu like também. Tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho